A situação é complicada, né amiga? Clicadíssima! Cadê o nosso prefeito agora que não aparece aqui? Porque quando a minha casa pegou fogo, ele veio aqui, permaneceu e chamou, fez uma live aqui enganosa, disse que vinha trazer de madeira, que ia me dar o recurso que eu ia precisar até hoje e nem apareceu. E agora novamente precisando, cadê quem aparece aqui? A Simone acaba de revelar aqui pra nossa equipe que a casa dela pegou fogo. Faz quanto tempo, Simone? Caramba, já foi em setembro. Mas eu não posso falar hoje. Foi ano passado e ele falou que vinha aqui, fez a live, pediu a ajuda do governador, falou que ia pra reunião com o governador e ele vinha me dar uma resposta em seguida. A gente fomos atrás e nada de resposta nenhuma, porque eu espero sinceramente que eles venham aqui quando eles precisarem de voto, porque eu quero ser filhada, mas eu não vou expulsar eles daqui. Prefeito, prefeito. Segundo a Simone, o senhor enganou a população, prefeito. Que vergonha, prefeito. Faz até vergonha dizermos que somos moradores de Iranduba representados pelo prefeito mentiroso. Não é eu que estou falando. A moradora citou que o senhor prometeu e não cumpriu até hoje. E se ela fosse esperar a prefeita pela sua ajuda pra ajudar ela com a casa dela? Estava morando debaixo do sol e chuva, né Simone? Se vocês quiserem filmar, tá aí, eu tô em construção na minha casa. Mas não foi com a ajuda dele, não.